O torcedor voltou, o torcedor voltou, o torcedor voltou, meu bruxô, 3 a 0, expectativa muito boa para a torcida que voltou. Olha, a gente está voltando aí porque agora vai voltar o Grêmio, né? Acho que é um incentivo a mais para o Grêmio aí que nessa fase difícil, acho que a gente vai ajudar bastante aí e vamos sair com a vitória hoje. Quando soube que a torcida podia voltar, seu filho creio que pediu, né? Pediu, pediu e eu passei para ele o protocolo, até para ele ler e encontrar. E ele que encontrou que menores de 18 anos não teria necessidade de apresentação de documentação. Apenas o uso obrigatório da máscara. Máscara, todos os protocolos, exatamente. Então está bem empolgado por estar aqui de novo. Dentro da arena teve o tão esperado reencontro entre torcedores e arquibancada. Apenas a área tradicionalmente da geral não pôde ser aberta em razão dos protocolos da Covid-19. Depois da liberação do governo do estado, 7.147 gremistas vieram ao estádio e começaram a apoiar o time desde o início. Em campo, o duelo foi de desesperados. Grêmio e Sport, que estão na parte de baixo da tabela. E os pernambucanos buscaram amarrar o jogo diante da imposição ofensiva a tricolor. Depois de tanto buscar o ataque, quando criou uma ótima chance, Borja desperdiçou livre de cabeça. Oportunidade que fez falta. Porque logo no começo da segunda etapa, o Sport fez algo que não fazia. Chutar a gol. Foi nessa falta cobrada por Hernanes. Defesa de Gabriel Chapecó. E no rebote, Gustavo marcou para o Leão, que não anotava, a oito partidas. E como se não pudesse ficar pior para a torcida, ficou. O Sport ampliou a vantagem. Foi nesse contra-ataque do Leão que Mikael fez o segundo. Grêmio fez algumas mudanças, mas foi um velho conhecido que descontou. Douglas Costa penteou bem a bola e colocou no ângulo, nesse golaço. Mas não foi o suficiente. Placar final, 2x1 para o Sport, aqui na Arena do Grêmio. O tricolor conseguiu perder para o time que tem o pior ataque deste brasileirão. E agora o Grêmio amarga mais uma rodada na zona do rebaixamento. Não criamos as oportunidades que criamos, por exemplo, no jogo do Ceará. Não tivemos infiltrações, não tivemos posicionamentos de troca, troca de posicionamentos. Isso facilitou um pouco o trabalho do esporte. É um momento ruim que nós estamos vivendo, é um momento difícil que estamos vivendo. E a gente trabalha para conseguir modificar e não tem conseguido totalmente. Mas a gente tem trabalhado para isso e acredito eu, piamente, que nós vamos conseguir fazer com que o Grêmio saia dessa situação. Oito!